Bom, rapaziada, vamos então para agora as nossas aí, as empresas de console, né? Que não só fazem jogos, mas tem hardware também. Vamos começar pela Nintendo, que, porra, será que vai vir o Switch 2, galera? Esse é o ano, anunciado vai. Esse é o ano. É que não foi nem anunciado, é verdade, né? É que teve isso, né? Os últimos dois anos tinham rumores fortes que iam ser lançados nesse ano. Tinha tudo, até especificação. Não, porque, dizendo, tu tava acabando vir o Switch 2. E mostraram pra devs, né? E no final, nada. Zero. Não teve nada do Switch 2, né? O Switch Pro. Eu lembro que na época que tava vazando coisa, e todo mundo achando que era o Switch 2, na verdade, era o Switch OLED, tá ligado? E nesse, eu concordo com o Cardozão, tinha que ser Super Nintendo Switch. Foi, ia ser incrível. Seria muito bom. Foi muito bom. Mas faz todo sentido, né? Porque o primeiro foi o NES, e depois o Super NES. Super NES. E, assim, sinceramente, eu acho que... Eu acho que dessa vez a Nintendo tinha que segurar a onda na inovação, tá ligado? Porque eles sempre mudam completamente um console pro outro. A estrutura da arquitetura. Ele faz só o Nintendo Switch melhor, mano. Sabe? Mas é isso, né? O SNES é isso. Ele é a estrutura do outro, só que ele dobra os bits e é igual. Entrega jogos. Ele não evoluciona. E aí, cara, depois do Super Nintendo 64 muda tudo, GameCube muda tudo, Wii muda tudo, Wii U muda tudo, Switch muda tudo. Tem esse histórico, né? É, eles mudam os controles, eles mudam a estrutura, muda tudo, cara. Ele muda tudo, sabe? Eles fazem sempre, oferecem sempre um jeito diferente. Eles gostam de ousar, né? Gostam, gostam. Eles gostam de ousar. O Wii U, que foi, né, realmente, em termos de comerciais, ele foi muito abaixo do que se projetava. O GameCube também. Eles têm essa vertente, né, que um vende, outro não. Aí o próximo vende, o próximo não. E o medo agora? Porque, ó, o 64 vendeu, o GameCube não. Aí o Wii vendeu muito. Só que o Wii U não vendeu. Aí o Switch vendeu. E o próximo? O próximo é pra não vender. Se seguir a tradição, ele não vai vender. Mas, assim, se eles fizerem o Super Nintendo Switch, que é um Nintendo Switch, só que melhorado, que vem com grandes jogos, não tem como não vender. É irreal. O Switch tá pra ser o console mais vendido da história. Tá pra ser. Tá perto, tá perto. Vai chegar lá. Vai chegar. Isso é assustador. Talvez eles estejam segurando pra isso. Vamos fazer o Switch a mais de todos os tempos? Pode ser. Tomara, porra. A gente quer ir bater o recorde, né? Eu entendo que a Nintendo tem o público dela do Japão, que ela considera o consumidor principal lá. Eu entendo, mas, caraca, eu queria muito ver uma Nintendo competindo com o PlayStation 5, com o Xbox. Eu queria muito ver uma Nintendo com o hardware que fala assim, ó, agora você pode jogar, hein? Pô, imagina jogar GTA 6, não entendo sul. Então, Zé, mas eu vou no caminho contrário. Eu acho que eles não devem fazer isso. Se eles fizeram isso, aí que eles erram, aí que eles não vão vender. Porque eu acho que aí não é o território deles. Eles consolidaram um território muito seguro pra eles, que é esse território dos joguinhos deles, que vende muito. Por que eles iam sair? Mas imagina, Fenecão, você jogando o teu Zelda, que tu ama. Não, mas o Zé, um expandido com muito mais coisa. Eles tentaram isso no GameCube. O GameCube foi isso. A Nintendo viu o Play 2, o Play 1. O GameCube, ele é superior ao Play 2. E eles falaram, não, a gente vai fazer um hardware foda. E ele é superior ao Play 2. Ele é superior. Foi um dos maiores flops da história deles. E ele teve o Resident Evil 4. Mas o GameCube também é um disquim difícil de conseguir. Mas o GameCube teve exclusivo Resident Evil 4, cara. Isso é muito grande. Eles tentaram isso. Remake também do 1. Só que eles entenderam que não funcionou. Porque não funcionou. Eles tinham o 4 e o 1, o remake exclusivo. E mesmo assim não funcionou. E tinha um hardware melhor. Porque era a época, né? Mais potente e tal. Tinha, tinha. E tinha tudo, mas não funcionou. Mas Fenecão, você acha que talvez ele não... Deu certo por causa da época também? Em relação à mídia? Não, então. Eu acho que não deu certo. Porque não é isso que o Mario precisa. Não é isso que o Zelda precisa, entendeu? O Zelda não precisa ser realista. Ele precisa ser lúdico e conciso no gameplay. E o Mario só precisa de gameplay. Não precisa de mais nada. É o gameplay que tem que ser bom. Então assim, não precisa de gráficos. Ele precisa ser bem construído. Mas agora. Porque tem um limite, né? Então, o que... O Switch tá no limite. Por que o Switch deu tão certo, entre outras coisas? Uma das coisas que fez o Switch dar certo foi que... A Nintendo sacrificou o 3DS. Ela sacrificou toda a sua história em mercado portátil. Que era o console mais vendido deles. Que era o... Que é gigante, né? Toda a sua história de décadas com os consoles portáteis, ela simplesmente sacrificou pra colocar tudo no Switch. E deu muito certo. É um híbrido, né? Porque agora a gente tem Pokémon no Switch. É. A gente tem o Monster Hunter no Switch. Tem... Né? Tem... Tem um monte... O Animal Crossing, que é um dos mais vendidos. Então, eles fizeram isso e isso aí deu certo. Então assim, é... A Nintendo é muito simples. Eles lançam um hardware melhor do que o Switch, porque tá no limite já. Já tá no limite há um tempo. É. É. Só lança mais Pokémon, mais Animal Crossing, mais os Mario, mais o Zelda e valeu. Tá ligado? É meio a ver assim. É muito seguro. Eles caminham com o pé no chão, né? Eles caminham com o pé no chão. É, mas aí que tá... A Nintendo não faz isso. Ela normalmente... É. Muda tudo. Quando vira. Porque quando veio o Switch, eles mudaram tudo, pô. Eles acabaram com a divisão de portátil. E como vão mudar agora? O que fazer? Não acho que tem que mudar. É, tipo... Tem que melhorar. Tem que melhorar. Eu entendo o que o Zerão diz assim, no campo do desejo pessoal. Tipo, pô, você já imaginou um Mario, um Zelda com gráfico de Play 5, Xbox Series X? Eu gostaria muito. Você já imaginou? De verdade. Eu entendo esse ponto, mas realmente tem esse lado que o Ferencz falou do tipo... A Nintendo tem um jeitinho dela de fazer jogos. É. E esse jeitinho é justamente, às vezes, não se comparar com a ocorrência e sim fazer do jeito dela. Só que tem um limite também. Então o Switch tá no limite. Tem, tem um limite. Eu concordo. Né, tá no limite. O Zelda, o TikTok poderia ser muito melhor. Ia ser um jogo muito melhor. Ia ser um jogo muito melhor. Ia ser um jogo muito melhor. Ia ser mais hardware. Mas aí eu acho que, mesmo que, assim, o Switch 2, o Super Nintendo Switch, ele não seria o Play 5, entendeu? De hardware. Sim. Ele seria o 4 Pro. O Play 4 Pro, é. Que eles aumentem o hardware o suficiente pra atender os produtos deles. E com a qualidade atual, pô. Porque o Nintendo também ganha muito porque o preço dela é o melhor. Ela é o mais barato dos tempos. É, é. É mais barato, né? É um jogo que dá uma... Ah, é. É um jogo que dá uma salgada, realmente. Eu vou fazer uma previsão. Próximo console vai vir com o Activments. Cara, então... Caralho, imagina isso. Aí você pegou no ponto, cara. Aí você pegou no ponto que, assim... Essa é a revolução, né? É a revolução que eles vão fazer. Eu tenho uma visão híbrida com relação a isso. Porque, bom, a gente gosta pra caramba de pegar, platinar e pontuar. Então, nossa, eu ia amar. Mas... Mas... Eu tenho um viés que é assim... O Switch é, pra mim, um oásis. Pra eu não me preocupar com isso. Vamos de novo. Relaxa, né? É onde eu relaxa. Eu ia comprar minhas Pokédex lá ganhando a Activities. Imagina, Marinho. Os jogos deles são perfeitos pra Activities. São perfeitos pra Activities. Não, concordo. O Mario, que você pega todas as Uluas. O Mario Odyssey. Maravilhoso. O Zelda, que você pega todas as Coralcides. Eu não pego todas as Coralcides. E aí, Fênicão, eles lançam Ocarina of Time, Majora's Mask, tudo com Activities. Nossa, é louco. Eu recompro. Imagina. Eu recompro. O Zelda TikTok, se você acende todas as luzes do Underground, você ganha uma encinha de cocô. Se tivesse um Ultimate, eu ia ficar muito feliz. E eu tenho uma ideia pra ti, gente, cara. Você imagina o barulhinho assim, ó. O barulhinho, plim, deu a moedinha do Activities. É, a moedinha do Mario. Já tem o som. Já tem o som. É, cara, é a moedinha. É, plim, assim, ó. Então, não, ia ser incrível. Ia ser incrível. Mas, eu fico com esse pensamento também de quando eu jogo Switch, Super Mario RPG que eu tô jogando agora, Pikmin 4. É a sua folga dos Activities. É a minha folga, é a minha folga. Porque eu consigo jogar sem a preocupação de tipo, people, com troféu eu não vou jogar essa merda mais, meu irmão. Eu acho que eu sei que ele tá nessa há muitos anos. Agora que eu entendo nessa, todo jogo que você começa, você já começa pensando como que eu faço a primeira run na melhor forma possível pra pegar todos os Activities. É, é isso aí. E isso dá uma dor de cabeça. Dá, cara. Então, você tem que precisar o guia pra ver os Missables, pra não perder eles, né? Então, isso é uma dor de cabeça. É isso. Saber que você pode jogar um Mario sem pensar nisso é muito bom. Tá chegando, Gui. Tá chegando no meu racional. É isso. Porque depois de tanto tempo patinando e pegando ponto de conquista, você vai dando umas folgas a si mesmo, entendeu? É, isso aí vai de cada um. Porque pra mim, eu completar minha Pokédex no Pokémon que eu amo fazer e não vem nada bolado. Não, então, mas tem um lado frustrado. É uma faca de dois legumes. É, é isso. De dois gumes. É, de dois legumes. De dois legumes. E aí, o que que a... Gostei também. A Nintendo tem aí já programado. Mario... Não, calma aí. Só um detalhe. Já tem achievements. No jogo da Nintendo. Na Nintendo Verde, né? É, Nintendo Verde tem. Retro achievements. É um negócio que você bota no seu emulador e tem achievements de todos os jogos que você joga. É que tem uma comunidade de retro achievements com um conquista entre eles. É uma comunidade de novo.